. 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 Ah, é muito bom. É só só, não é? Deixa eu pegar você e a um. Eu tinha um e outra. Sim, eu tinha mesmo aqui do meu primeiro dia aaron, que eu fiz. Ehehehe. Estou mais confiante. Estou mais forte. Estou mais realmente comenta. Estou na casa da casa. Eita? . . . E depois, se eu não posso, eu vou deixar aqui. Então, quando eu não posso, eu vou deixar aqui. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Ah, eu vou deixar aqui, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.